Boa noite galera, estou aqui com o Leque Leque, aqui o Leque Leque é o que você tem a dizer deste grande homem que mostrou Está aí a televisão, o Lula assiste 24 horas, o que você tem a declarar? Eu sou o canal Aydum, meu amigo, o bairro do ar Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, com ele, meu amigo, meu vizinho, né E dizer que, cara, vou falar de novo O Cruzeiro, é o bairro, o bairro, tem bem, tem tudo de bom, Cruzeiro Olha que tem tudo, Cruzeiro, olha aí Olha o que foi que o Papai Lula deu com cabeça branca Aqui ele, aqui ele, ele, cabeça branca, Papai Lula É pra cá, aqui, aqui, deu STV Pra quem, o Neque Rei, e o, olha, eles o que? Eu, companheiro Miton, e feito seu batodinho, que a Copa é nossa Qual do foi, Miton? Aí, e agora, e agora ele vai falar do jeito do Lula, como é? Olha, companheirinho, companheiro Miton E a Copa, Miton, e aí a Copa não é nossa, Copa, é nossa, Copa É show, papai, estamos juntos misturados Aqui tá do jeito do ar de sapateiro, é sucesso, é show, papai Estamos juntos misturados Olha aí, olha aqui Eu, olha Eu ando em todo canto, todo canto eu ando Eu não viajo em nenhuma rua, e nem o Pai Feitardo Só aqui, tá aí, ó Rospiranga É show, é show, olha aí, ó Aqui ele, ele manda que eu não deve ir Mano, a cabeça branca É show, papai, estamos juntos misturados É sucesso Vamos lá, vamos lá